Por que não pede ao Sr. Barriga para lhe dar uma camisa velha? Olha, em primeiro lugar, não creio que o Sr. Barriga tenha camisas velhas. E em segundo lugar... Vai me dizer que ele só tem camisas novas? Claro. Não, eu acho que também tem algumas velhas. O Sr. não acha? Tá, 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 agora sai daí. Claro que uma camisa do Sr. Barriga vai ficar para o Sr. como um encerado de caminhão. O quê? Sim, porque o Sr. tem pança de almôndega. E o Sr. Madruga de jabá. Sr. Barriga, é verdade que o Sr. não tem nenhuma velha? O que disse? Quem disse foi o Sr. Madruga. O Sr. é muito conquistador, não? Não, 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 pera aí. Eu estava dizendo que o Sr. não tem camisas velhas. Ah, como não? Eu acho que eu devo ter umas camisas velhas. Por quê? Porque o Sr. Madruga precisa que lhe dê em uma, veja. Eu não preciso de esmolas. Ah, espere aí, agora que eu me lembrei, eu tenho uma camisa quase nova, só que estão faltando os botões. Cadê o pincel? Camisas tem botões e não pincel, tonto. Estou falando da brocha para pintar, idiota!